Galerinha, tamo na Black Jeans Nossas pecinhas aqui, ó Já separei meu pedido Olha, ó Vamos que vamos, galera, vamos que vamos Separei umas peças A única coisa que eu não achei aqui, galera, é calça clara Masculina, reta Eu ia pegar essa daqui, mas ela não é clarinha, clarinha Eu queria bem clarinha, bem clarinha mesmo Foi a única coisa que eu não achei O resto eu achei tudo Tudo, tudo, tudo Cara, aqui é uma loja muito boa pra pegar peça É um pouco mais caro, é Tipo, uma calça dessas aqui, ó, 90 conto Mas é todo mundo que compra, entendeu Mas se você tem público Aqui é a melhor coisa Olha aí Dá uma olhadinha aqui, ó Jaquetas, bermudas, bermuda carga também, ó Tem até cafezinho pra nós Então, olha aí, ó Peguei calça branca Acho que esse aqui é o meu, pra vocês inseram Olha aí, ó Oi Se tiver alguma dúvida, deixa eu perguntar pro Felipe, tá? Ah, beleza, fiquem em paz E aí, galerinha, ó Vamos que vamos O cara já tá separando pra mim A biotipo é aqui na frente, rapaziada Eu também pego aqui no biotipo Olha a calça branquinha Peguei uma calça branca também Jaqueta eu não peguei Jaqueta eu parei de pegar agora, galera Bora tomar as calças Mas é isso aí, vamos que vamos Vou tomar meu cafezinho aqui Bora detonar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau